O projeto foi desenvolvido com o objetivo de aprimorar o transporte dos equipamentos, melhorar a produtividade e dinamizar o atendimento dos serviços em campo. O projeto foi desenvolvido com a equipe de manutenção. A gente utilizou o supervisor de manutenção, além de convidar também equipes de campo para poder dizer o que era necessário ter no caminhão para facilitar o seu serviço em campo. Hoje a gente tem a dificuldade de ter que executar um serviço com um veículo e depois voltar com outro veículo para terminar o serviço. Hoje o serviço de implantação requer que você abra uma vala e compacte ela. Você feche a vala com os equipamentos necessários. Hoje a Montana não consegue levar todos esses equipamentos. A gente vai com a Montana e mais tarde vai um caminhão para poder fazer a compactação. Eu vou reduzir custo e vou aumentar a produtividade. A principal diferença entre a Montana e esse nosso novo caminhão é a visão, o acesso e o espaço. Aliado com isso, nós temos os compartimentos que são específicos para a guarda de materiais, equipamentos, também da nossa parte de proteção coletiva e individual, tornando o trabalho das nossas equipes em campo mais seguro, sobretudo, eficiente e ágil. A Montana para transportar a ferramenta é muito pequena, porque precisa de carregar a secavala, precisa de carregar a maquita para cortar asfalto, o escoramento. E aí essa é a dificuldade maior, perde mais tempo, tanto para você guardar as ferramentas você precisa fazer esforço, encaixar peça por peça. Facilidade, agilidade, tanto para guardar as coisas, porque ele é um espaço amplo, um espaço maior, que é a Montana, e também ele vai caber mais coisas nele. É mais sinalizado, ele tem mais sinalização traseira, mais visibilidade também, cabe mais cones, igual materiais, placas, ele é mais amplo por causa disso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto